Um monte de gente pedindo pra eu comentar uma situação Da tal treta com o cremosinha, falta de humildade do chão de avião Bora em forma de rima especial que eu penso, minha opinião Os mesmos que te fazem voar pode ter a certeza, te põe no chão No palco se apresentando, mostrando a sua arte em um comediante De repente interrompe a banda de tocar, manda o tal comandante Respeitáveis o próximo, é lição que levamos pra vida Ou será que o chão de avião tá pensando que só ele ali é artista? Que coitada feia, maluco, chato demais, todo mundo assistiu Só arrogância e intolerância, falta de humildade, todo mundo viu Com a mão na costa do menino, tirando do palco, bem dizer a força Só mostrou na verdade quem que é você e do jeito que trata as pessoas No outro dia ele pede desculpa, mas isso não convenceu Quando viu que tava se queimando na mídia, de repente se arrependeu Mais de 30 mil comentários pelo que ele fez com o cremosinho Quebrou a cara, foi feio e tá vendo agora forçado o menino Eita, mais de 100 mil seguidores, perdeu o comandante no seu Instagram Se tremeu na base, foi lá nos stories pra que não perdesse mais fãs Se isso acontece na frente das câmeras e com alguém que é artista Imagina só como ele trata um desconhecido no seu dia a dia Como esse mundo dá voltas, casou DJ Ives, quem que lembra disso? O comandante foi um dos primeiros a virar as costas pro seu amigo Amigo que te deu sucesso e pra mídia ele te revelou Momento mais difícil do cara, você foi o primeiro que as costas virou E agora é você na internet, num assunto que viralizou Tu tava implicando até com o Zé Vaqueiro Por no microfone tá mandando alô Bom pra que repense um pouco e faz essa bola baixar Pra você nunca esquecer que a humildade de alguém vem primeiro lugar E agora é você na internet, num assunto que viralizou Tu tava implicando até com o Zé Vaqueiro Por no microfone tá mandando alô Bom pra que repense um pouco e faz essa bola baixar Pra você nunca esquecer que a humildade de alguém vem primeiro lugar Fala só aqui pra vocês aqui que tão preocupados Tá perguntando, queremos ver como é que cê tá Cê tá bem, rapaziada tá tudo certo, viu Tá tudo 100%, mentalidade, mental O psicológico novamente 100% Desafetado, não tem nada demais, entendeu Nada aconteceu, entendeu Já sou acostumado já Rapaziada, tem muito policial na minha vida já Então já sou acostumado, então essas coisas nem me atingem mais